Boa noite. Quando eu digo aqui que as coisas ainda me surpreendem aqui na América, não é exagero. Boa noite. Quando eu digo aqui que as coisas ainda me surpreendem aqui na América, não é exagero. Eu moro aqui já praticamente há três anos. Eu estou aqui no posto Uaua e olha só, Tesla. Você está vendo aqui? Olha quantos tem. Três. São dez bombas Tesla. Você vem aqui, você tem 15 minutos para abastecer o seu carro. Aqui, as bombas são numeradas. 3A, 3B. Então, nada me surpreende, mas ainda eu fico surpreso com as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, que é impressionante. E está aqui, você pode vir em qualquer horário aqui, abastecer o seu carro aqui, encosta o seu Tesla aqui, pluga o teu carro e sai abastecido. Isso é América, não é? Eu queria que tivesse isso no Brasil. Mas, impressionante, né? Muito, muito legal. Imagina, você tem o seu carro, você entra aqui na pratica do Uaua, você compra o que você quer e... E seu carro está abastecido. Quando você volta, tanque cheio. Elétrico, verde e limpo. E seu carro está abastecido. 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 E seu carro está abastecido.